De volta ao vivo com o Magazine, agora tem recadinho da Mondele Brasil pra você. Olha gente, a Mondele é uma marca inovadora que atua no mercado de moda com produtos desenvolvidos através de tendências nacionais e internacionais e desenvolve produtos para mulher, criança e homens brasileiros. Flávio Sabra, que é diretor criativo da Mondele, já tá aqui com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Nath. Sempre pelo convite. Que bom. Flávio, hoje você trouxe vários modelos de modeladores, não é isso? A gente trouxe aqui uma linha de modeladores e cintas. Se a gente olhar aqui, esse primeiro, ele é um macaquinho, onde você tem corte, costura e com bojo estratégico pra você acenturar a forma da mulher. Também a Ju vai dar uma volta. Se a gente olhar o bumbum, também tem um recorte pra gente realçar a linha do bumbum. Dá uma empinada, né? Isso, dá uma ajuda nas meninas. O culote também, que tem muitas mulheres que reclamam bastante, não é? Dá pra modelar ali o culote, a cinturinha. Dá uma seguradinha, pra festa da noite, depois do final de semana. Maravilhosa essa peça, né, Flávio? Linda, linda. A gente tem aqui a cueca, próximo modelo. Do menino. E aí você vai olhar que ele tá usando a cueca que tem... A gente utiliza dry fit, então é um material super confortável e no dia a dia é ótimo pro uso, né? E aí por fim a gente tem a cinta modeladora. A cinta modeladora toda trabalhada com barbatana e aí se você olhar todo o fecho na frente por ilhós, então ela também marca a cintura e depois daquela extravagância de final de semana pra segurar a semana ou ir pra uma festa de final de semana. Pra deixar ele bem acinturada, não é? Bem acinturada. Obrigada aos três modelos, a gente vai chamar outros três agora. Enquanto isso, Flávio, queria que você mostrasse um pouquinho pra quem tá em casa o detalhe desse outro modelador aqui. A gente tá vendo as peças que tem bojo. Certo. Então muitas das pessoas também não gostam de usar o bojo, então a gente também tem uma linha de modelador que não tem o bojo de enchimento, né? Então ele aqui é natural, da mesma maneira a gente tem uma preocupação com os recostes, ajuste de alça, pras meninas se sentirem bem na hora que precisam dar uma apertadinha pra botar um vestidão. Com toda certeza, inclusive agora, né? Fim do ano tá aí já chegando e tem muitas festas de formatura, casamento, então olha, é só colocar o modelador e eu tenho certeza que você vai arrasar. A gente tem aqui outros modelos, vamos falar um pouquinho? Esse daqui, esse estampado lindo. A gente também, tanto liso quanto estampado, é uma opção pra pessoa usar, né? Ou também ela pode usar um modelador como for uma peça de fora mesmo, né? Se você pegar esse modelador, botar com uma saia preta, já dá pra usar, bota um casaquinho por cima, você já tá com uma peça arrumada pra uma noite ou pra sair pra uma balada ou pra uma festa. Colocou um acessório também, salto alto, como ela tá ali, tá pronta, né? Tá pronta já pra... Pra noite, pra arrasar. Arrasar, maravilhosa. A gente também tem a cueca. E aí a cueca também, mesma coisa com o tecido dry fit, aí a gente tem uma cartela grande de cores, né? Vai desde o branco até o preto, também uma preocupação também com o tamanho pra atender a todos os tamanhos dos meninos. Quer dizer, você tá vendo aqui, olha, aqui tem peças tanto pra mulherada quanto também pro sexo masculino. E ali por fim a gente tem uma cinta modeladora, tá vendo que tem um zíper na frente, é isso, Flávio? É, porque muitas das vezes as pessoas não gostam de ter o ganchinho pra fechar. Então a gente também desenvolveu essa com zíper frontal destacável, que na hora que é só abrir ou abrir e fechar, ela é mais fácil, mais prático de utilizar. Gente, peças maravilhosas. Então você que tá em casa, faça o seu cadastro agora mesmo. Comece a vender os produtos da Mondelli Brasil e ganhe muito dinheiro. Olha só, em Manaus a Mondelli tem duas lojas, viu? Avenida Altais Mirim, número 6501 na Zona Leste e Avenida Eduardo Ribeiro 620 no centro. É só visitar uma delas e conhecer de perto os produtos da Mondelli Brasil. Eu tô encantada, viu, Flávio? Parabéns. Obrigado por tudo. E olha, pra você que tá em casa tá pensando assim, poxa, Nath, mas e aí? Quero também ligar aqui rapidinho, como é que eu faço? Você pode também visitar o site, que é mondellibrasil.com.br e ligar pro telefone 3211-3111 ou WhatsApp, que é o 99340-3927. Flávio, obrigada mais uma vez, viu, aqui com a gente. Sempre trazendo modelos lindos aqui da Mondelli Brasil. Eu tô encantada já com essa loja, viu? Obrigado por tudo. Obrigada, gente. Olha, você não perde o tempo, viu, o recado já tá dado. Liga agora pra Mondelli, comece a revender e, ó, ganhe muito dinheiro, porque a mulherada e os homens também adoram. Lúdia, é com você. Nath, chegou o grande momento. Chegou a hora de saber como ficou a academia da Equipe 7, que oferece lá às crianças do bairro do Japim aulas de jiu-jitsu. A equipe da Tinta Alteza foi responsável por essa transformação e olha só como ficou o resultado. E foram quatro dias de trabalho, quatro dias intensos pra poder deixar o espaço do jeitinho que as crianças merecem. Inclusive, elas já estão aqui. Oi, gente! Oi! Liu do Tinta Alteza também já tá aqui. Daqui a pouco vai contar todas as transformações que o espaço passou. E o professor também. E que presentão de Natal antecipado, né? Com certeza, né? Espaço todo novo, mais arejado agora, mais claro. Nada melhor do que ter uma academia limpa, bem pintada, bem organizada pra poder estar treinando. E vamos lá, porque a criança, ela tá ansiosa. Chegou o momento. No três, vocês abrem aí a faixa, tá certo? Todo mundo contando junto, hein? Um, dois, três! Uh! Liu, e conta pra gente, então, todos os detalhes que foram transformados aqui no espaço da Academia Sede. Então, Lúcia, a primeira preocupação foi com a segurança, né? Não sei se você lembra, mas tinha, assim, várias tomadas sem a proteção, fios pendurados, as lâmpadas também sem estar com o paflon. Então, essa foi a primeira preocupação, assim como as grades ali, evitando a escada, a porta, o corrimão descendo. E aí, depois dessa segurança, a gente foi o bem-estar, né? Então, escolhendo cores, assim, com sugestões também do próprio Marquinho, umas cores claras pra dar amplitude, pra dar clareza, pra dar aconchego. Pois é, agora tem um armário pra organizar aí a mochila da criançada e, principalmente, um vestiário, porque elas vêm, muitas delas vêm da escola. Então, é o espaço que elas têm ali mais reservado pra poder colocar aí o kimono. Com certeza. Então, tem lá o masculino e o feminino, mas o armário pra organizar. Então, isso aqui é muito gratificante poder, né, a estoque e a logística, as tintas, a alteira, junto com os outros parceiros, que falei aqui, a MAP, a Fórmula. É, assim, só alegria mesmo a gente poder estar fazendo isso pras pessoas tão importantes que são as nossas crianças. Lembrando que a Equipe 7 aqui na academia é um projeto voluntário. Então, eu tô aqui com uma das mães que quer agradecer a duas pessoas muito especiais, que são responsáveis também pra que esse projeto aconteça todos os dias, né, Luciane? Isso. Sim, nós queremos fazer uma pequena homenagem aos nossos bispos Francisco e Rosiane por ser desse local, né? Pois é, a academia acontece aqui na garagem da Igreja Seia. Eu quero chamar os bispos aqui, porque estão sendo homenageados também nesse momento, né? Um novo momento pra academia, pro projeto. E a Mãezona aqui quer homenagear os bispos, não é isso? Isso, uma pequena homenagem que vocês recebam de todo o nosso coração, de todas as crianças, dos mestres, tá? E da coordenação dos pais daqui do projeto. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente se sente muito feliz, muito agradecido, né? E quero agradecer aos patrocinadores, né? A Tintas Alteza, que fez toda essa reforma aqui. Realmente, isso aqui tá completamente diferente, né? E a gente agradece. A Igreja, acho que ela tem que ter esse braço junto com a comunidade e oferecer às crianças uma opção que elas possam exercer o esporte e se tornarem, né? Não só campeões na questão do esporte, mas campeões da vida também. Então, nossa missão como pastores é também oferecer isso pra eles. Eu quero dizer que o Magazine ficou muito feliz em participar desse projeto, dessa ação. Agora a gente tem o Lar Alteza aqui no nosso programa e eu espero que esse novo espaço traga muitas medalhas aqui pros seus alunos. Victor, obrigada, viu? Eu que agradeço às Tintas Alteza e todos os patrocinadores por estarem apoiando o nosso projeto, por acreditarem no nosso trabalho. E Lil, feliz em poder entregar agora o resultado. E vamos deixar a marca da Tintas Alteza aqui? Com certeza, vamos lá. Eu gostaria de chamar aqui a equipe, as pessoas responsáveis, na verdade, os verdadeiros responsáveis por esse projeto. Nós tivemos a ideia, a vontade, mas sem eles não teria acontecido. Que foi sob o comando do nosso chefe master aqui, pintor Dodó, que escolheu aquela tintinha sem cheiro, pra criançada mesmo, ecologicamente correta. Quero dar honra de você, equipe, deixar essa frase que a Alteza pintou por aqui. Vai lá, Dodó? Aplausos 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 Que bacana, né, gente? E olha, essa é apenas a primeira ação que as Tintas Alteza realizam aqui no Magazine. Porque hoje a gente lança o quadro Lar da Alteza. Roda a vinheta. Música Isso mesmo. O Magazine, em parceria com a Tinta Alteza, pode transformar a sua casa e fazer com que ela se torne um ambiente mais aconchegante pra você e pra sua família. É o que todo mundo quer, né? Você que tem a sua casa própria, mas não tem dinheiro pra reformar, pra deixar ela com a sua cara, as Tintas Alteza e o Magazine podem realizar isso por você. Vamos fazer do seu lar um espaço digno de Alteza, que é o que você merece. Então, olha, manda pra gente a sua história da sua família, conta direitinho a sua história e uma fotografia da sua casa. Você pode enviar pro nosso e-mail, que é magazine.com ou você pode também deixar na nossa página do Facebook, Magazine TV Acrítica. Se você preferir escrever uma carta e colocar a foto e deixar aqui na portaria da TV, também pode. É na Avenida André Araújo, no bairro de Petrópolis. Não deixa de participar. Já pensou em passar o fim do ano aí com essa casa novinha, reformada? Maravilha, né? E olha, eu tô recebendo aqui o Lio Ferreira, da Tintas Alteza, que vai falar um pouquinho da qualidade desse produto, né, Lio? Que tá trazendo muitas novidades aqui pro Magazine. Isso mesmo. Então, essa tinta é uma tinta ecologicamente correta, é uma tinta líder do mercado, então ela já é vendida em vários, em todos os outros estados. E esse ano, o estoque dos lojistas trouxe essa tinta pro Amazonas. Então, é uma tinta aí com uma qualidade excelente, que conforme você pôde comprovar ontem, acabado de pintar e não teve cheiro. Não fica cheiro, né? Ecologicamente correta, super lavável, antimofo. Então, é uma tinta realmente com qualidade de marca líder e com precinho. Que é o melhor de tudo, né? E olha, a gente tem aqui a Alteza, que é o que você vai se transformar se comprar a tinta Alteza, né? Exato. Aquela moça de lá, aquela mamãe de lá, ela se transformou numa Alteza, comprando. E essa aqui, como pagou mais caro, pagou outra tinta mais cara. Pagou outro preço. E aí, olha só no que é que ela se transformou. Então, não deixe isso acontecer com você. Escolha tinta Alteza. Exatamente. E olha, além desse quadro que a gente tá lançando aqui no Magazine, o Lil veio pra falar de 10 vagas que vão ser abertas aí pra pintor, pra fazer parte desse time. Então, na verdade, as 10 vagas, como a venda da tinta Alteza, são um produto excelente, tá? Aqueles que compraram, estão repetindo e quem não comprou, quer comprar. Então, tá tendo uma demanda gigante. E nós estamos contratando, realmente, com carteira assinada, vamos contratar 10 colaboradores de vendas, pra realmente fazer parte do quadro da equipe Tinta Alteza com o estoque dos lojistas, que é quem trouxe esse produto pra Manaus. E já os pintores, nós vamos estar fazendo um curso com certificado, nesse dia com vários brindes, e vamos estar também contratando dois pintores pra fazer parte do Lar da Alteza. Então, assim, o cara chega lá, vai receber um certificado que vai ajudar ele muito quando for buscar um trabalho. E pode virar famoso, né? Participando do quadro Lar da Alteza. Isso mesmo, olha, então, além do quadro, você tem aí essa contratação de vendedores, tá precisando de emprego, a Alteza tá contratando, e o e-mail pra você enviar o seu currículo é osmelhores, arroba tintasalteza.com.br. E aí você vai entrar em contato com a RH da empresa, e também pode mandar pra esse e-mail, você que quer fazer o curso de pintor, não é isso, Elio? É, na verdade, você pode mandar pra a contratação, pra tintasalteza, arroba gmail também, ou esse é osmelhores, arroba tintasalteza.com.br. Por que os melhores? Porque realmente, a pessoa que for contratada, ele tem que demonstrar que é bom, ele tem que demonstrar realmente que ama vender e mostrar pra que veio. E olha, o Disque Tinta, pra você que quer se tornar uma Alteza e levar pra sua casa a tinta, a Alteza é 36279300. Lio, obrigada, tô ansiosa pela parceria e as novidades que vão vir aí do La Alteza, e você em casa não deixa de participar, hein? Com certeza. E aí só um recado, que é... Pra participar, na verdade, da vaga, eles vão estar ligando pro número 8114, 5635. Não vão ser atendidas 36279300, é só pra aqueles interessados em comprar o produto. Pra quem quer a vaga, o telefone tá aí na tela, a vaga de emprego. O WhatsApp é bem fácil, né? Obrigada, viu, Lil? E olha, a gente vai ficando por aqui, mas o Magazine tá de volta na próxima segunda-feira. Não esquece de mandar a história aqui pro nosso programa, e-mail, você já sabe, é magazine.com. A gente vai ficando por aqui, um grande beijo pra você e você fica agora com o Wilson Lima no Alô Amazonas. E quando a gente tá de volta, fica com Deus. Tchau, tchau.